Por 18 votos a 12, a CPI mista do 8 de janeiro aprovou o plano de trabalho apresentado pela relatora senadora Elisiane Gama. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, marcou duas reuniões para a semana que vem, na terça e na quinta-feira, para votar requerimentos. São mais de 200 requerimentos com pedidos de informações e mais de 40 com convites e convocações de pessoas para falar na CPI mista. Você acompanha todas as informações pelos canais da TV Senado.